Eu já passei por alguns erros dentro da área que eu dei uma informação, não aconteceu e eu vou admitir, eu me martirizei. Eu fiquei, tipo assim, algumas semanas falando, cara, não acredito que eu falei isso. Puta, mas como é que o cara fez? Eu vou dar um exemplo, o chapéu que o Palmeiras deu no Corinthians, cara, posso te falar? Agora eu posso contar essa desenha. Eu tinha prints, prints de pessoas importantes da época, não só de dentro do Corinthians, mas também de pessoas do staff dele, prints que eu tirei, que eu recebi, não só de ligações que não dá pra se tirar print, mas que eu falei, mas que estava acertado com o Corinthians, estava acertado com o Corinthians. Não é que foi um chapéu, foi um puta de um chapéu. E eu fiquei muito mal, né? E o Vini até tá lembrando, tipo assim, alguns momentos que a gente vive, por exemplo, teve aquela parada lá que aconteceu de Rádio Bogotá, que depois o pessoal começa a esfaquear, que até o Vini acabou citando, pô, essa história de bastidor que a gente talvez não tenha vivido ainda, mas pode ser que um dia a gente vive, como que você supera esse tipo de coisa, cara? E a Rádio Bogotá foi uma... que coisa louca, né? A gente ia entrar num programa na ESPN, acho que era um sábado, e coisa de 15 minutos antes do programa, eu tava lá no Twitter pra dar uma atualizada, né? E acho que era sobre um treinador que o Flamengo poderia contratar, e twittaram que o Flamengo tava contratando, que tinha negociações com esse treinador, e a informação era da Rádio Bogotá. O que eu fiz? Eu não tive tempo pra checar e dei a informação e dei o crédito. Claro. A Rádio Bogotá tá trazendo essa informação de que esse técnico interessa ao Flamengo. E é isso aqui, essa foi uma criação de alguém na... Mas, cara, errei, mas errei atribuindo o crédito a quem de direito, enfim. Mas aí bate com uma coisa, Nicola, que eu acho muito louco, não sei se você pensa assim, que é a questão do fake news também, né? Que é a maneira com que, obviamente, hoje chega muito mais pra gente, na época dos caras que estavam mais nesse tempo de profissão, esse tipo de coisa, não chegava que não tinha rede social que dava essa aproximação. E esses caras que fazem isso também, eles fazem essa aproximação acontecer, mas, ao mesmo tempo, afastam a gente que fala, porra, meu, tá fazendo isso aqui, será que pra bem, pra mal? Mas dá pra tirar vantagem de tudo. Por exemplo, Cap, hoje qualquer um se acha na condição de jornalista e da notícia. Ao mesmo tempo em que surgem um monte de notícias, boa parte dos meus vídeos são pra trazer a real. Então, por exemplo, o tal jogador está sendo contratado por tal time, eu vou e ligo pro presidente do clube, é, não é, não é, não é, então beleza. Então, eu vou contar que esse jogador não está sendo contratado. Houve uma especulação, muita gente, muito torcedor embarcou nessa, mas não está rolando. Então, eu também me beneficio da rede social, entendeu?